Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo Get Ready With Me, edição Festa Então pra começar eu estalo com essa cara horrível pós-viagem com o resto de maquiagem na minha cara E pra tirar essa maquiagem eu vou usar um lencinho Johnson's Baby E eu tava com o rimel à prova d'água, então esse lencinho não vai tirar tudo, mas eu termino de tirar o resto no banho Então no banho eu vou lavar meu rosto usando o meu sabonete Co-Face Tirar o resto da maquiagem do olho com o shampoo Johnson's Baby E já dar uma esfoliada no rosto usando o meu Refined Finish Facial Polish da Benefit No corpo eu vou usar o Shower Gel in Snow Fairy da Lush Depois o meu Aqua Mirabilis pra dar uma esfoliada e um hidratado Como eu vou demorar pra me arrumar eu gosto de ficar assistindo alguma coisa na televisão E eu ando viciada no DVD dos Jetsons que eu comprei na Americanas Então pra começar eu vou usar meu CarMax pra minha boca já ir hidratando enquanto eu faço tudo pra me arrumar E como vocês podem perceber eu não lavei o cabelo dessa vez Porque eu quero fazer caixinhas no meu cabelo Eu vou usar o meu Babyliss da Conair na temperatura mais alta, 25 E eu vou começar soltando meu cabelo e como ele tá super sujo eu vou usar meu shampoo a seco na raiz Pra pelo menos dar uma desamassada na raiz, digamos assim E eu vou usar o meu shampoo a seco da Oscar Blonde que eu comprei na Sephora Depois disso eu vou começar a dividir meu cabelo em seções Pra poder fazer os cachos, começando lá de trás e lá embaixo E eu vou usar o meu spray da Charmin O spray de Argan como protetor térmico E o spray de fixação eu vou usar só no final, não vou usar cacho a cacho não Então, começando do meu lado esquerdo Sempre fazendo o cachinho virado pra fora Deixo cerca de uns 10, 15 segundos mais ou menos Até esquentar meu cabelo E depois que eu solto Eu prendo o cachinho com um grampo Pra ele esfriar enroladinho Porque meu cabelo é muito difícil de pegar cacho E se eu não faço isso, ele não fica Eu continuo fazendo lá atrás E do meu lado direito a mesma coisa Enrolo o cachinho pra fora Lembrando de seguir o formato do babyliss Pra ponta não ficar virada pro lado contrário E continuo com as camadas mais em cima Quanto mais camada for mais em cima Mais apertado eu faço o cachinho Ou seja, eu faço com menos cabelo Esse dia eu tava indo numa festa Na casa de um amigo meu Então era uma festa bem tranquilinha E aí eu achei que Esse look com cachinhos A maquiagem que eu vou fazer seria bem legal Quando eu chego na camada mais superior Eu só separo a franja na frente Deixo ela enroladinha, separada de tudo E continuo fazendo o resto do cabelo do mesmo jeito Sem se preocupar muito com a raiz Porque a raiz a gente vai cachar só depois no final E aí dessa vez eu vou deixar um tempo determinado Babyliss Eu deixo até eu sentir que a camada mais de fora do cabelo esquentou Então eu ponho a mão no cabelo E sinto se ele já esquentou E agora na franja eu faço uma dose extra de protetor térmico Eu acho que é o lugar que mais sofre, né? Com o calor E aí você divide a franja pro lado que você quiser Ou no meio Ou dividir assim de ladinho E aí do lado que tem mais cabelo Eu vou fazer dois cachos Um mais apertado Que vai ser esse E eu vou até prender e tudo E aí o outro Que é a franja mesmo Eu vou fazer bem rapidinho Toda uma esquentada e soltar E daí eu vou deixar assim jogadinho pra trás E daí do outro lado Eu vou fazer um cacho apertadinho também Eu até pensei em dividir em dois Mas eu vou fazer um só Só que esse cacho Eu não vou prender com o grão Pra ele ficar um cacho um pouco mais solto Ele ter um formato de cacho Mas ficar mais soltinho Depois eu olhei com um espelho lá atrás do meu cabelo E vi que alguns fiozinhos ficaram soltos E daí esses fiozinhos eu vou cachear Mas sem prender Só pra ele não ficar completamente esticado lá atrás Depois disso Como era o aniversário de um amigo meu Eu fui embrulhar o presente dele E enquanto isso deixei meu cabelo esfriar na cabeça Então 20 minutos depois Tava tudo assim E eu vou soltar os grampinhos Você também pode deixar esfriando Enquanto você faz sua maquiagem Depois que tava tudo solto Eu não desfiz os cachinhos ainda Eu vou usar agora o meu spray Protetor térmico na raiz do cabelo E agora sim Eu vou soltar algumas mechas pequenininhas E fazer cachinhos Bem com a camada mais em cima do meu cabelo Pra dar um volume a mais Assim perto da raiz Pronto Agora sim eu vou usar o meu spray de fixação Eu vou usar o meu frizz easy Da John Frieda Moisture Barrier E eu vou passar meio de longe Porque ele é um spray de fixação bem forte E eu não quero que meu cabelo fique completamente duro Só que ele fique no lugar mesmo E eu não vou desfazer os cachinhos ainda Porque como eu disse Meu cabelo é difícil de pegar cacho Então eu só desfaço antes que sair de casa Vou prender a minha franja por atrás Pra poder fazer minha maquiagem Por enquanto é assim que tá o cabelo Tá todo meio bagunçadinho atrás Mas quando a gente passar a mão Antes que sair ele fica bem melhor Agora vou começar a minha maquiagem Antes eu vou passar a minha Tea Tree Water da Lush Que é meio que uma água termal Só que tira a oleosidade da pele Vou começar usando o meu primer da Sephora Da Sephora Collection Que eu ganhei como amostra E eu achei até que é bonzinho Mas eu não compraria E a base que eu vou usar também é uma base de amostra Da NARS A Sheer Matte Foundation Que ainda bem veio da cor certa da minha pele Agora eu vou usar o Stay Don't Stray Da Benefit embaixo dos olhos Pra segurar o corretivo no lugar Já que eu tô cansada e com bastante olheira E ele eu espalho com o dedo mesmo E de corretivo eu vou usar o Wray Space Também da Benefit Que eu gosto de aplicar com um pincel Mas depois eu dou uma espalhadinha com o dedo também Pra não ficar muito marcado Depois disso eu vou passar um outro corretivo Mas só no final Depois que a maquiagem estiver pronta De pó eu vou usar o Derma Blend da Vichy Que é um pó sensacional Que eu nunca falei no blog e eu adorei Que eu ganhei da minha mãe E ele é um pó branquinho transparente Mas eu adoro ele De bronzer eu vou usar o meu bronzer Do Duda Vout Só o lado do bronzer De iluminador eu vou usar outro Contornando o meu rosto E de blush eu vou usar o Mocha Da MAC Com o meu pincel de blush da MAC Que é o meu pincel favorito Ele é um blush meio roxinho Que vai combinar com o batom Que eu vou passar no final Depois eu vou dar uma ajeitada Nas minhas sobrancelhas Com um lápis e um rímel em color E agora vamos começar os olhos Primeiro eu vou usar o meu primer Para olhos do Boticário E hoje eu vou usar minha paleta Naked Basics Se não me engano eu vou usar todas as cores Começando pela Naked 2 Que é um tom bem neutro Um pouco mais escuro que o tom da minha pele E eu vou passar em toda a pálpebra e no cônca Se você quiser saber mais sobre essa paleta Tem resenha dela lá no blog Que eu vou deixar linkado ali embaixo Em seguida eu vou usar a Faint Que é o marrom mais escuro que tem Nessa paleta E com um pincel mais chanfradinho Eu vou fazer o Vzinho externo dos meus olhos E já aplicar essa cor também no meu côncavo Deixando ela bem marcada Porque a gente só vai esfumá-la mais depois mesmo Eu gosto primeiro de aplicar todas as cores E de esfumar depois Em seguida eu vou pegar a Crave Que é uma sombra que A discussão é se ela é preta Ou um marrom muito, muito escuro Eu acho que ela é preta Só não é um preto tão intenso Com um pincel lápis eu vou Passá-la só bem no cantinho externo No Vzinho externo Depois eu vou pegar o meu pincel da MAC 217 É um pincel de esfumar maravilhoso Eu vou usá-lo limpo mesmo Pra esfumar tudo agora O pretinho no canto externo O marrom no côncavo Tudo Depois disso eu vou pegar um cotonete E limpar só o cantinho externo Assim pra ficar Um formato um pouco mais definido Depois eu vou pegar a sombra Foxy Que é um rosinha neutro Todas essas cores que eu usei até agora São mate, sem brilho Eu vou pegar com o próprio pincel de esfumar E aplicá-lo Pra ajudar a esfumar mais O cantinho mais de fora Depois eu vou pegar esse pincel da MAC Que é o 227 Que eu adoro também de esfumar E dar uma última esfumada final Depois com o que sobrou no pincel lápis Da sombra preta, Crave Eu vou dar uma sujadinha nos cílios inferiores Depois pegar um pouquinho da Fenty Que é o marrom escuro E dar uma sujadinha a mais Depois eu vou pegar a cor Vênus Que é a única que tem um brilho na paleta Uma iluminadora bem bonita E eu vou iluminar Gente, a minha sobrancelha Depois eu vou pegar a Half Baked Ela é uma sombra dourada muito bonita Que tem na Naked 1 e na Naked 2 E eu vou usar pra iluminar O meu cantinho interno E o terço final Dos meus cílios inferiores E eu acho que isso dá um efeito muito bonito Eu adoro essa sombra pra ter esse efeito Depois eu vou pegar o meu lápis Da Urban Decay 247 In Perversion O preto mais preto que eu tenho E passar na linha da água Dos cílios inferiores e superiores Depois disso Eu vou delinear meus olhos Usando o meu Liquid Last Liner Da MAC Que é um delineador super à prova d'água E super difícil de aplicar Mas que eu tô treinando E eu acho que tá dando certo Depois eu vou pegar de novo O meu lápis preto da Urban Decay E fazer o Tight Lining Preencher o que tinha faltado Rente aos cílios Agora eu tô passando o meu corretivo Do Boticário Da coleção Capricho Pra dar uma última corrigida Em tudo embaixo do meu olho Na minha olheira horrível Desculpa gente Eu tô meio gripada Agora eu vou pegar o meu iluminador Da NARS Na cor Albatross Que eu adoro E eu acho que o iluminador Faz muita, muita diferença No resultado final de uma maquiagem Dá aquela coisa bonita Que você não sabe muito Da onde vem E eu vou fazer A iluminação em volta dos meus olhos E um pouco em volta da minha boca também Porque o batom que eu vou passar hoje É matte E eu acho que isso dá um efeito legal Então eu vou curvar os meus cílios E passar o meu rímel Tô usando o Lash Blast Volume Da Covergirl Vou passar duas camadas Nos cílios superiores E dar uma sujadinha Nos cílios inferiores Agora nos lábios Como eu vou numa festa Eu vou comer, beber e tudo mais Eu vou usar primeiro O meu Prep and Prime da MAC Pra segurar o batom no lugar Depois eu vou usar o meu batom da NARS Que é na cor Never Say Never O Velvet Matte Pencil E a nossa maquiagem ficou assim Eu gostei muito do resultado final A maior parte do olho tá mate Só com um toque de brilho Entre as sobrancelhas E perto do cantinho interno E eu adoro esse batom Agora eu vou escolher a minha roupa Eu escolhi um vestido da Zara Que ele é cinza xadrezinho Super bonitinho pro inverno Uma meia calça preta E a minha Melissa Rosa Choque Com um salto enorme Que eu acho que não vende mais Era da coleção do ano passado Então vou arrumar a minha bolsa Essa bolsa da Chanel Que eu compartilho com a minha mãe Levando um sapato pra dirigir O presente do meu amigo E várias coisinhas essenciais Como batom, espelho, chiclete Carteira, documentos E o óculos que eu uso só pra dirigir Agora eu vou passar o meu batom favorito É o Anjo de Moon O original da Givenchy E agora sim eu vou dar uma bagunçadinha no cabelo Antes de sair de casa E aí sim vocês vão ver que tudo vai fazer mais sentido O cabelo se mistura melhor Os cachos ficam com um ondulado mais bonito Vou colocar um brinco maiorzinho Porque agora não estou mais no estágio da pediatria Já posso usar brincos grandes E uma pulseirinha Que eu achei que ia ficar bonitinha com essa roupa E é isso Como tava frio Eu coloquei um casaco De inverno mais comprido pra sair E eu esqueci de fechar a porta da cozinha Pra gravar esse pedaço Que meu namorado muito gentilmente me ajudou a gravar Mas tem fotos com uma resolução melhor da minha roupa E da minha maquiagem lá no blog Então não deixem de vista o blog Eu vou deixar o link ali embaixo É purpurinanoavisaro.wordpress.com Logo logo vou fazer um vídeo Get Ready With Me Mais versão do meu dia a dia Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei pra mim E não deixem de se inscrever no canal Beijinho E até o próximo vídeo Tchau